E aproveito essa oportunidade dos minutos que me restam para que eu possa falar um parabéns para o Senado Federal. Hoje nós tivemos uma grande convocação de nove governadores na CPI do Covid. É importante trazer que nós, deputados e senadores, estamos aqui para legislar, para melhorar a vida de todo brasileiro, mas também resgatar uma das funções mais importantes que é a fiscalização da administração pública e do dinheiro do contribuinte de cada população. Infelizmente, nós temos aqui em Brasília uma situação nebulosa. Nós tivemos a cúpula da Secretaria de Saúde presa. Nós temos aqui notícias de que o próprio governador pega o dinheiro do contribuinte, que é para facilitar a vida da população brasileira e destina para outro Estado. mesmo sabendo que, mesmo aqui perto, na redondeza de Brasília, está precisando de tantas coisas. Nós tivemos aqui 480 pessoas que morreram porque não tiveram atendimento adequado, fora aqueles mais de 5 mil pessoas que morreram pelo Covid. Nós precisamos, sim, precisamos fazer a fiscalização, precisamos, sim, perguntar ao governador o que está acontecendo com 6 bilhões de reais que veio do governo federal e que a nossa população ainda não foi atendida. Nós precisamos de transparência, nós precisamos e fazemos um apelo à Câmara Legislativa para que estare, sim, a CPI do Covid aqui do Distrito Federal. Essa é a grande função de um deputado estadual e distrital aqui do Distrito Federal. Não consigo entender como o apelo da população pedindo para que essa CPI seja instalada e ainda os deputados não colocaram as suas assinaturas. Por isso, convoco a todo o brasiliense. Vamos fazer pressão aos deputados distritais para que a gente possa instalar a CPI do Covid aqui do Distrito Federal. Mais uma vez, muito grata, presidente. Obrigado. Com a palavra, deputada Érica Cocay, para falar favoravelmente. Nós tivemos um governo Lula. Eu lembro bem do Lula quando ele assumia, e aqui já foi lembrado isso pelo nosso líder, Bongás, que ele dizia o país que nós queremos construir é um país que as pessoas possam se...